Olá, querido aluno da EJA, querida aluna da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Espero que você esteja bem, se cuidando, e que a sua família também esteja bem, que todos vocês estejam se cuidando e que nós logo, logo possamos voltar à nossa rotina. E hoje vamos para mais uma aula, né? Hoje a nossa aula é de ciências, e nós vamos estar iniciando ela com uma mensagem aqui para você. Se cuide. Às vezes, vai parecer que ninguém se importa. Então, se importe você mesmo, seja o seu próprio apoio. Então, muitas vezes a gente tem que ser o nosso próprio apoio, e o que mais importa é que nós mesmos, e o que importa é que nós mesmos tenhamos esse cuidado conosco, porque o que importa primeiro é que nós nos amemos, é que a gente tenha esse cuidado conosco, porque nós precisamos estar bem para poder depois cuidar dos outros, né? A gente não tem como cuidar dos outros se nós não estivermos bem. Então, primeiro a gente tem que se cuidar, e nos apoiar, nos amar, para que nós estejamos bem para cuidar dos outros. É importante, sim, cuidarmos de quem a gente ama, mas para isso nós precisamos estar bem. E a gente faz isso nos amando e cuidando de nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar pensando em algumas questões. Você já parou para cuidar do seu corpo hoje? O que você já fez por você, nesse dia de hoje que você está assistindo a essa aula? Você entende a importância do autocuidado para o seu bem-estar? Hoje vamos cuidar, vamos conversar sobre hábitos de higiene pessoal, que fazem parte da identidade do ser humano, e como eles podem contribuir para a manutenção da sua saúde. Então, a higiene pessoal faz parte do autocuidado. Então, a gente, quando pratica a higiene pessoal, nós estamos cuidando de nós mesmos. E isso é assunto de ciências. Para começar, vamos definir o que é autocuidado. Vamos lá? O autocuidado é um conceito abrangente relacionado com as ações que as pessoas realizam individualmente com o objetivo de preservar a saúde ou prevenir a doença. Essa é uma definição da revista mineira de enfermagem. Então, essa palavra, autocuidado, tudo que tem auto na frente é que vem, surge da própria pessoa. Então, é um cuidado que vem de você mesmo. Então, se for em relação a mim, é um cuidado que vem de mim mesmo. Com o objetivo de preservar a saúde ou de prevenir a doença. Então, esse cuidado que vem de mim mesmo, com essa intenção de prevenir a doença, de preservar a saúde, é chamado de autocuidado. Muitas vezes, o autocuidado é relacionado com hábitos de beleza. E isso é incluído também, pois contribui para o nosso bem-estar. Quem não se sente melhor, né? Quando cuida da beleza, quando se sente mais bonito. É importante que essas ações sejam promovidas pelo interesse da própria pessoa. E não para seguir padrões estéticos da sociedade. Mas hoje, vamos falar de outro aspecto do autocuidado, que é a higiene pessoal. Para começar, vamos ler o texto abaixo. A higiene consiste na prática do uso constante de elementos ou de atos que causem benefícios para os seres humanos. Muitas doenças decorrentes dos baixos padrões de higiene, por vezes relacionadas com o baixo padrão cultural e social, atualmente são, de certa forma, contidas através da conscientização da população e instrução de novas metodologias que ensinam como a sociedade deve comportar-se em relação à sua higiene. Então, nesse texto, o primeiro parágrafo vem dizendo o que é higiene. Que consiste na prática do uso constante de elementos ou atos que causem benefícios para os seres humanos. Ok. Nós lemos isso. E aí, no segundo parágrafo, diz várias coisas. que tem doenças que são causadas por baixos padrões de higiene e que isso está relacionado com o baixo padrão cultural e social. E que, atualmente, esses baixos padrões de higiene são contidos através da conscientização da população que, com novas metodologias, ensinam como a sociedade deve comportar-se em relação à sua higiene. Então, é isso que diz aí esse texto, em duas partes. E aí, eu quero que você pare e pense um pouquinho. Se você tiver com o seu caderno do lado, você vai parar e pensar um pouquinho. A gente leu esse texto, expliquei para vocês um pouquinho. E que título você daria para esse texto? Vou te dar um minutinho aí para você pensar. Já que ele dá o conceito de higiene, explica o porquê que algumas doenças ocorrem, e porquê que existem baixos padrões de higiene, como é que isso pode ser mudado, que título você daria para esse texto? Vou deixar com você aí essa responsabilidade de dar um título para esse texto. Por isso eu trouxe ele sem título. Ok? Conseguiu fazer? O título é uma pequena frase, né? Ok. Vai ficar aí com você essa ideia do título desse pequeno texto. E nós vamos agora começar a falar sobre a higiene pessoal. Ela já foi motivo de campanhas de conscientização nacional, pois promoviam a prevenção de doenças infecciosas, que eram muito comuns. Então, quando havia uma doença muito comum, que estava afetando várias pessoas da população, então, aí havia campanhas de conscientização nacional. O Jeca Tatu, por exemplo, é um dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Lembram do Sítio do Picapau Amarelo? Conhecem algum livro de Monteiro Lobato? O Jeca Tatu é um dos personagens do sítio, e ele serviu como ferramenta de campanha em favor do saneamento, ou da higiene. Além de educar e esclarecer a população sobre uma doença tropical, que na época vitimava milhões de brasileiros, e que era tão negligenciada. Então, na história, o Jeca Tatu vivia triste, doente, desanimado, sem força, porque, na verdade, ele tinha essa doença do amarelão, que também era chamada ansiostomosa. E ele pegou essa doença porque ele vivia descalço, ele pegava na terra, não lavava as mãos, ele vivia, tinha contato com água contaminada, enfim, não tinha os hábitos de higiene, e acabou pegando essa doença. E aí, lá, durante a história, o médico passou o remédio, as orientações de que ele e a família tinham que ter esses hábitos de higiene, deviam andar calçados para melhorarem dessa doença. E aí, no final da história, ele se curou, recuperou energia, e trabalhava muito bem. E aí, essa história foi amplamente divulgada, e esse personagem passou a ser muito conhecido na época, o Jeca Tatu. Tanto que, além do livro, virou história em quadrinhos, se eu não me engano, virou, foi para a televisão, enfim, ficou muito conhecida essa história, e serviu como uma ferramenta de campanha para que diminuísse essa doença aí no país. Então, vamos agora conhecer alguns aspectos da higiene pessoal. É lógico que vocês já são grandinhos, e eu não vou falar como se fosse para a criança. Mas, a higiene pessoal faz parte da vida de todos nós. E deve ser pensada, deve ser vivida, conhecida e relembrada sempre em todas as fases da vida. A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Lembra que eu falei do autocuidado? É o cuidado que temos que ter conosco? E que a gente tem que ter esse cuidado para manter nosso bem-estar, prevenir doenças? É por isso que é tão importante, e que isso é um assunto que está aqui dentro do nosso currículo, que deve ser tratado. Porque ter esse assunto dentro do nosso currículo, ser tratado na escola, vai fazer com que você, aluno, aprenda isso, coloque isso no seu dia a dia, e isso traga o melhor bem-estar, a melhor qualidade de vida para você. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Primeiro, nós vamos começar com a higiene das mãos. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e ingerir alimentos, após chegar em casa de atividades da rua. Agora, na época em que está acontecendo a pandemia, isso tem sido muito mais intensificado. Mas antes, a gente não tinha, eu vou dizer, que isso era muito menos comum, lavar as mãos quando chegava da rua, lavar as mãos frequentemente quando se estava em casa. Isso não era comum. Após pegar na mão de alguém, isso não era comum. isso foi intensificado agora na pandemia. Mas, vários objetos que a gente vê na rua, que a gente pega na rua, que a gente entra em contato ali, tem bactérias e que essas bactérias são são mortas realmente quando entram em contato com o sabão. O sabão, ele é um um agente, né, um detergente, um agente que destrói a camada de gordura que forma o corpo das bactérias. Por isso que é tão importante a gente lavar as mãos com água e com sabão. Porque a bactéria não morre afogada. Ela morre destruída pelo sabão. Porque o corpo dela, né, é formado por uma capa de gordura. No Brasil, segundo o estudo SUAB, que entrevistou 150 mães donas de casa em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentam coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro. Então, se os coliformes, as bactérias fecais estão nas mãos após irem ao banheiro, por isso que é necessário fazer a lavagem das mãos. Aí sim que as bactérias vão ser eliminadas. É importante também limpar embaixo das unhas e evitar levar as mãos à boca. Porque mesmo depois de lavar as mãos, as unhas ainda são depósitos de bactérias. Por isso a gente deve limpar embaixo delas e mesmo assim evitar levar as mãos à boca. E aí na imagem, a gente tem uma na imagem mostrando como deve ser feito todo o processo de lavagem das mãos e que os punhos também devem ser higienizados. E essa rotina é importante porque as mãos são as partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias. Nós tocamos nos objetos, nas coisas que estão ao nosso redor sem perceber. Por isso que essa rotina tem que ser importante, tem que realmente ser uma rotina, tem que ser um hábito que faz parte do nosso dia a dia. tomar banho. Hoje é tão bom tomar um banho, né? A gente sai do banheiro assim, fresquinho, é tão gostoso. E isso, além de ser muito bom para o nosso bem-estar, é indispensável para a saúde e a secagem total da pele, também é importante para a prevenção de fungos e micosas, porque também assegura a limpeza profunda do corpo. Você deve tomar banho todos os dias e lavar os cabelos pelo menos três a quatro vezes por semana, certificando-se de lavar as genitais, axilas, dobras da pele todos os dias. É recomendável o uso também de um sabonete hidratante, porque os sabonetes são, ele pode acabar agredindo a pele. Depois, enxágua com água corrente e secar bem. Aí, secar bem, porque se a pele ficar com umidade, pode acabar levando ao aparecimento de micoses, porque os fungos que já existem, né, o nosso corpo já é, já tem fungos, já tem micro-organismos que vivem lá, mas se tiver molhado, se tiver úmido, aí ele vai gostar e vai se proliferar, levando ao aparecimento de micoses. Então, por isso que é importante secar bem, né, principalmente em locais que ficam acumulando umidade, em dobras, entre os dedos, principalmente os dedos dos pés. Então, essa parte aí do banho, além de ser bom para o nosso bem-estar, é indispensável para a nossa saúde. Isso aí a gente não precisa nem falar, né, mas é importante lembrar que nesse frio eu sei que tem gente que está aí. Aí agora nossa amiga aparece aí e pergunta, você, já tomou banho hoje? E agora nós vamos falar sobre a higiene bucal. os dentistas dizem que a nossa saúde começa pela boca, então a gente tem que cuidar muito bem dessa saúde por causa da higiene bucal. Escove seus dentes depois de cada refeição usando uma escova macia e uma pasta dental com flúor. A escova com as cerdas macias, ela limpa melhor do que a escova com as cerdas duras. E a pasta dental com flúor é para fortalecer os nossos dentes. A gente vai aprender mais sobre os dentes, sobre como cuidar deles com o vídeo que nós vamos ver agora, que vai explicar melhor. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os dentes e a importância do processo de escovar os dentes e a sua higienização. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante a gente conhecer um pouco sobre os dentes e a função deles. Os dentes possuem uma importância muito grande no processo de alimentação. Afinal, é com os dentes que cortamos, prendemos e trituramos os alimentos que vamos comer. Um ser humano adulto costuma ter 32 dentes no total. Mas antes de ter esses dentes permanentes, em sua infância ele tem os chamados dentes de leite, que são os primeiros dentes que nascem em nossas bocas ainda quando somos bem pequenininhos. afinal, é aproximadamente a partir do sexto mês de vida que começam a surgir os primeiros dentes. Aí, até os dois anos de idade, nascem todos os dentes de leite, que são 20 dentes no total. Ah, os dentes de leite são temporários e eles começam a cair por volta dos seis anos de idade. A partir daí, os dentes de leite são substituídos pelos 32 dentes permanentes. Os dentes permanentes não nascem todos de uma vez. Esse processo costuma ocorrer até o início da adolescência. Então, se nesse momento os seus dentes estão caindo e nascendo novos dentes, não se preocupe, isso é normal. Mas, se isso ainda não começou a acontecer, não se preocupe também, porque logo, logo, você vai estar com todos os seus 32 dentes permanentes. Uma coisa bem legal é que cada um desses 32 dentes tem objetivos e funções específicas e que tem a ver com o processo de mastigação dos alimentos. Afinal, como eu já falei com você, os dentes têm uma importância muito grande no processo de alimentação. Em relação aos 32 dentes permanentes, 16 dentes estão na parte superior e 16 estão na parte inferior dos dentes que formam o que chamamos de arco dental, quatro deles são localizados na parte da frente, dois do lado esquerdo e dois do lado direito, e que servem para cortar os alimentos. Inclusive, esses dentes são chamados de incisivos. Também tem dois dentes chamados caninos, um de cada lado, que são as nossas presas naturais e que servem para perfurar os alimentos. Ainda tem quatro dentes chamados pré-molares, dois de cada lado, e que servem para triturar os alimentos. Por último, temos os seis molares, três de cada lado, que são dentes que também trituram os alimentos. Há uma coisa interessante sobre esse grupo de dentes é que o último dente de cada lado, chamado, inclusive, de dente siso, pode acabar não nascendo ou nascendo de forma irregular e atrapalhar os demais dentes. é por isso que muitas pessoas preferem remover os dentes do siso quando eles estão prestes a nascer. Agora, uma coisa que é muito importante sobre os dentes é que, conforme você já viu, eles são muito importantes para que a gente faça uma alimentação saudável, já que eles ajudam no processo de digestão. Sabendo disso, meu amigo ou minha amiga, é muito importante que eles sejam bem cuidados, estando sempre saudáveis e limpos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Como podemos manter os nossos dentes sempre limpinhos e saudáveis? O ponto mais importante é escovar os dentes e fazer isso todos os dias, pelo menos sempre depois de cada refeição e à noite antes de dormir. Os dentes precisam ser escovados com movimentos suaves, circulares, tanto com a escova na horizontal quanto na vertical. Eu vou te passar aqui um passo a passo de como escovar os dentes corretamente. Primeiro, você deve escovar as superfícies voltadas para a bochecha dos dentes superiores e depois dos dentes inferiores. Aí, você escova as superfícies internas dos dentes superiores e aí, depois, o mesmo processo com os inferiores. Em seguida, você deve escovar as superfícies de mastigação. Ah, por último, não se esqueça de escovar a língua. É muito importante fazer isso para retirar todos os resíduos de alimentos da língua. Não se esqueça de usar a pasta de dentes quando fizer a escovação, mas sempre lembrando que você deve enxaguar diversas vezes a boca para remover qualquer excesso de pasta. Além de escovar bem os dentes, também é importante outros cuidados, como, por exemplo, passar o fio dental para retirar os resíduos que ficam entre os dentes e que não foram retirados com a escovação. Também é importante periodicamente ao dentista, porque ele vai fazer uma revisão e uma limpeza a mais completa dos dentes, além de aplicar flúor ou realizar outro procedimento para manter os seus dentes sempre limpinhos e saudáveis. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo aqui nesse vídeo, que também tenha compreendido a importância de manter os seus dentes limpos e que a partir de hoje você vai ter um cuidado a mais aí com os seus dentes. Quero aproveitar o momento aqui para deixar para você um grande abraço e até a próxima! Então, foi isso aí que nós vimos, né? A importância de fazer a nossa higiene bucal e como isso aí é importante para a nossa saúde. E aí nós temos aqui outras dicas de higiene pessoal que vão ser importantes para nós. Primeiro, procure seu médico e caso você não ache qualquer problema no seu couro cabeludo, boca, pele, mãos ou pés. Mantenha os seus pés limpos e secos e use sempre meias limpas. Habitue-se ao uso de um creme hidratante para manter sua pele macia e impedir o seu ressecamento e descamação. Um aspecto muito importante é que as mulheres devem realizar a higiene genital após a evacuação ou diurese, ou seja, após fazer número 1 ou número 2 no vaso sanitário, sempre com movimento de frente para trás. Dessa forma, evitaremos a contaminação dos genitais pelas fezes da região próxima do ânus. E você sabia que existem outros tipos de higiene que podemos fazer para promover o autocuidado? Nós falamos agora da higiene pessoal. Mas existem outros tipos de higiene que nós podemos fazer, fora essa higiene física. temos a higiene alimentar, a higiene ambiental, higiene mental, higiene do sono. Vamos conhecê-las? A higiene alimentar é aquela que é o cuidado com os alimentos. Todo alimento deve ser desinfetado e manuseado de forma limpa, evitando algum tipo de contaminação e levando em conta a limpeza do local onde o alimento será guardado. Crianças e doentes devem evitar o consumo de alimentos requentados. Todos os alimentos devem estar com prazo de validade em dia e água corrente na medida do possível deve ser utilizada na hora de higienizar os alimentos. Então, essa é a higiene alimentar, o cuidado com os alimentos para que eles sejam fiquem bem cuidados para a gente ingeri-los. Higiene ambiental manter a empresa de sua casa ou local de trabalho ajuda na higiene ambiental. A falta de higiene ambiental pode causar alergias e para evitar esse problema mantenha diariamente janelas abertas ou seja, manter a ventilação limpeza diária da casa troca de forros e fronhas semanalmente animais devem ser mantidos do lado de fora do quarto manter lixeiras fechadas e não jogar lixo no chão são cuidados que a gente que eu tenho certeza que você já mantém mas que talvez você não sabia que fazia parte da higiene ambiental higiene mental essa daí já faz parte também do autocuidado é a parte responsável pela saúde mental do indivíduo está associada ao trabalho e ao estudo por isso o corpo humano necessita de momentos de repouso e momentos de lazer então higiene mental quando a gente fala de higiene a gente fala sempre de limpeza a higiene mental é esse momento em que você vai limpar sua mente de toda aquela sobrecarga do dia a dia o estresse do trabalho do estudo e aí você vai fazer aquela limpeza e retirar da sua mente tudo aquilo que lhe sobrecarrega e são coisas importantes é importante a gente trabalhar a gente estudar mas são coisas que sobrecarregam a nossa mente e fazem com que ela esteja são coisas que a gente precisa limpar por exemplo para que no outro dia estejamos apostos para continuar fazendo o nosso trabalho fazermos atividades prazerosas como ler ouvir músicas assistir algo que gostamos meditar são algumas distrações que ajudam a manter nossa mente mais relaxada e mais limpa de pensamentos ruins e que causam sofrimentos então muitas vezes a autocobrança a ansiedade os medos as preocupações acabam afetando eu vou dizer assim sujando a nossa mente sobrecarregando e aí a higiene mental vem para fazer esse esse trabalho então todas essas atividades prazerosas aquilo que que lhe dá prazer faz parte dessa higiene mental ler ouvir música assistir algo que você gosta uma novela um um programa que vai distrair a sua mente é fazer a higiene mental muito cuidado com o uso das redes sociais em excesso ela pode trazer mais ansiedade do que fazer essa higiene mental cuidado com todos os excessos né a gente tem que buscar fazer uma limpeza e não trazer excesso tudo em excesso aí já não vai fazer limpeza vai fazer acúmulo a higiene do sono é aquela que pode ser definida com a mudança ou a organização de hábitos e atividades buscando a melhor indução e qualidade do sono vocês já ouviram falar disso e higiene do sono será que é o que limpeza do sono eu vou limpar meu sono deixar meu sono mais limpo é quase isso são essas essas atitudes que vão deixar o seu sono mais tranquilo mais eficaz quantas vezes você dorme e acorda e parece que você não dormiu ou acorda mais cansado do que deitou a higiene do sono vai ajudar com que o seu sono realmente seja um sono de descanso com que você seja um sono reparador e aí que aquele sono tenha mais qualidade e aí aqui nesse site vida natural traz algumas dicas para fazer essa higiene do sono primeiro estabeleça um horário para dormir e aí faça com que esse horário seja cumprido todos os dias na medida do possível por exemplo 10 horas e aí todos os dias às 10 horas você vai acostumando o seu cérebro tudo isso é uma questão de construir hábitos a higiene do sono é uma questão de construir hábitos primeiro você vai estabelecer um horário para dormir então você vai estabelecer aquele horário e o seu cérebro já vai se acostumando que aquele horário é o horário de dormir aí você vai trazendo vai trazendo avisando ao seu cérebro que é o horário de dormir e aí ele já vai liberando os hormônios as substâncias que fazem você dormir que fazem o seu corpo descansar porque se você não tem um horário de dormir um horário certo o seu corpo vai ficar sempre em alerta em estado de alerta e isso não é bom é bom para a gente o nosso corpo foi feito para ter um ciclo um ciclo um momento de ficar acordado um momento de descanso e sempre ficar trocando e se revezando nesses momentos dois evite alimentos estimulantes então alguns alimentos principalmente bebidas como café refrigerantes chocolate contém algumas substâncias como cafeína o guaraná e outras que são estimulantes que fazem com que o nosso corpo nosso sistema nervoso fique mais alerta fique mais agitado e aí vai ficar mais difícil dormir ou se dormir logo vai acordar então esses alimentos e também alimentos muito pesados muito difíceis de ser digeridos também não devem ser consumidos à noite tome sol o sol os raios solares indicam para o nosso corpo que está de dia e aí facilitam com que esse ciclo seja estabelecido e aí quando não houver o sol o nosso corpo vai entender que está no momento de dormir fuja da cama durante o dia tudo isso é uma construção de hábitos se você fica na cama para ler para comer para assistir e para fazer outras coisas ou para dormir durante o dia quando for a noite o horário de dormir o seu cérebro não vai entender vai continuar alerta porque pode ser para fazer qualquer outra atividade então quando você reserva a cama só como um momento para dormir para ser utilizado durante a noite aí então o seu cérebro já vai associar e aí quando você deitar na cama ele já vai saber e aí o seu corpo já vai estar acostumado tudo é uma questão de criar um hábito para aquele costume próximo pratique exercícios mas na hora certa praticar exercícios é muito bom e faz com que nós nos sintamos mais dispostos e por isso que praticar os exercícios é bom que seja durante o dia e não próximo da hora de dormir sinalize para o cérebro que está chegando a hora de dormir ou seja vai fazendo menos atividades estimulantes ou as atividades mais tranquilas quando for chegando a hora de dormir mantenha o quarto confortável na medida do possível não é gente não estou dizendo que você precisa comprar uma cama de dois mil reais não é isso na medida do possível dentro das suas possibilidades manter o seu quarto limpo arejado fazer aquela higiene ambiental que foi falado agora há pouco para manter o seu quarto confortável um local limpo em que você possa ter a sua noite de sono crie rituais de relaxamento você pode ler um livro fazer uma oração escutar uma música fazer alguma coisa que você gosta que seja que seja uma coisa relaxante antes de dormir as crianças por exemplo tem esse essa esse hábito né de querer escutar uma história e aí para a criança aquele aquele momento de escutar a história já é tão já é um hábito que leva elas para esse momento do sono e aí tanto que nem chegam a escutar o final da história agora normalmente assistir por exemplo não é bom porque tem que deixar as telas fora do quarto as luzes que são emitidas por telas de celular de televisão elas são luzes que provocam uma estimulação no nosso sistema nervoso por mais que você ache que ligando a televisão você vai assistir e vai dormir aquelas luzes e aqueles estímulos visuais que são emitidos pelas telas em algum momento vão provocar um estímulo que vai tirar o seu sono é claro que pode ser que você esteja muito cansado mas em outros momentos que você estiver sem sono a pior coisa que você pode fazer é mexer em telas então essas são as nove dicas para fazer higiene do sono e na medida do possível você pode adaptá-las à sua realidade é lógico que a minha realidade é diferente algumas dicas vão ser mais fáceis para adaptar e outras mais difíceis algumas coisas eu não vou conseguir fazer mas aquilo que eu puder fazer para melhorar o meu sono por exemplo eu faço uma dica extra por exemplo que serve muito bem que funciona para mim que eu vou deixar para você é utilizar um tapa-olho desse aí ou um paninho uma essola uma roupa é muito maravilhoso gente você tapar os seus olhos enquanto você está dormindo é outra qualidade do sonho e é uma coisa simples que funcionou para mim que pode funcionar para você e que mudou a qualidade do meu sono e às vezes a pessoa dá uma dica para você e fala ai compre um um colchão um colchão de uma marca muito cara e não vai funcionar então tem que ser adaptado à sua realidade porque o que funcionou para melhorar o meu sono foi um tapa-olho de três reais então essas dicas que a gente dá aqui é para você adaptar a sua realidade então não fique reclamando não que a PROJ está mandando você fazer coisas tudo isso aqui são 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 sinais né dicas para você melhorar a sua qualidade de vida então vamos deixar aqui finalizar a aula com uma mensagem autocuidado vai muito além de unhas feitas cabelo arrumado é sobre tirar pesos desnecessários lembra da higiene mental sobre entender suas limitações sobre não nos culparmos de tudo e tirar um pouco a responsabilidade do mundo das nossas costas é pintar o coração com a paz desembaraçar as dores e cuidar da alma é sobre sermos as melhores amigas e os melhores amigos de nós mesmos então espero que você tenha gostado dessa aula que você tenha aprendido um pouco mais sobre higiene sobre todos os tipos de higiene e que tenha se estimulado a cuidar melhor e mais de você mesmo um abraço querido e querida e até a próxima aula tchau 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 tchau